Com os anjos a cantar, glória, glória a Deus, glória, glória a Deus, desde os homens a chavar. Brilha, brilha, ó estrela, nesta noite cresce em nós, a criança da deagória veio para vos salvar. Glória, glória a Deus, glória, glória a Deus, com os anjos a cantar. Glória, glória a Deus, glória, glória a Deus, com os anjos a cantar. Como Deus Pois cantar Sim, Jesus É o rei dos reis Menino que não nasceu Em um palácio Nobre Mas nasceu Em uma mantidora O profeta Miquel Diz que o Messias Seria a nossa paz Diante disso Fico que minha vida Estava numa escuridão E necessitando De paz Papai, papai Ah, o senhor está aí Até que enfim Você apareceu, hein Achou a caixa que tanto precisava Eu estava falando Para essas pessoas A respeito do menino Jesus Pai Eu não lembro da história Os homens do ouvinte Que eu mudava um monte de tia Nascido o homem de Jesus Ah Aqueles homens Eram bem sábios E as suas roupas Eram brilhantes Uma luzes do céu A presença dos presentes Ah, é verdade Eles levaram presentes Eles levaram O mu Céu O mu Mas o que o que aconteceu com esses presentes Olha Aqueles homens Eles entenderam Quem era aquele menino Era o rei dos reis E eles Levaram aqueles presentes Melhor que eles tinham Em forma de louvor E adoração a Jesus Isso mesmo Amém 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 Foi comandado entre nós e pecados Mas Deus mandou sua luz por amor Com esperança o mundo agora canta Porque o Espírito não favorecer Ajoelhar o corpo dos anjos cantar Jesus nasceu Ó noite, sangra és Nasceu Jesus Nasceu o nosso Deus Pois alegres nos sumamos Perante o peço de Cristo Jesus Seguindo a luz Na estrela que nasce Também brilhamos Vamos, vamos louvar Com alegria Pra que nos encantemos Seu santo nome Vamos, pois, louvar Cristo é Senhor Com paz Seu nome sempre Poder e glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cristo, és minha luz. Cristo, és minha luz. Viva em mim este meu ser. Cristo, Cristo, és minha luz. Jesus deseja nascer em sua vida. Enquanto cantamos esta última canção, peça a Deus para entrar em seu coração e ser luz em sua vida. Cristo, és minha luz. Jesus deseja nascer em sua vida. Cristo, és minha luz. Jesus deseja nascer em sua vida. Jesus deseja nascer em sua vida. Noite de paz, noite de amor No região ao redor Em Belém nasceu-se Jesus Venho ao mundo trazer os atos Noite de paz, ó Senhor Cristo rei salvado Noite de paz, ó Senhor Muita alma sedora que tome o Jesus Pequeno, perigo, coberto de luz No peço de palha A noite em peleio Em copas extremas Brilhavam a lei Oh, vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Oh, vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Oh, vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Oh, vamos adorar Ó Cristo adoreiro, ó Cristo adoreiro, o sal, Senhor. Ó Cristo adoreiro, o sal, Senhor. Ó Cristo adoreiro, ó Cristo adoreiro, o sal, Senhor. Ó Cristo adoreiro, ó Cristo adoreiro, o sal, Senhor. Ó Cristo adoreiro, 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 ó Cristo adoreiro. Praça do Centro, apresentamos para eles os louvores de cura, de liberta. Nós oramos e já vamos com eles. Na quarta, nós cantamos o industrial. Na quinta, nós não cantamos, nós descansamos. Na sexta, nós cantamos o recanto, na pracinha do recanto. Ontem, nós fomos vazio, nós fomos pra abençoar. Nós fomos mais abençoados do que tudo. E hoje, nós planejamos a nossa cantata aqui no Baixo de Grança, que todos conhecem. A gente sempre faz uma grávida do mesmo corpo. E eu falei assim, vamos, esses anos nós não vamos fazer nada. Eu sentia que indo indo que nós iríamos cantar em algum lugar. Não tinha nada programado. E durante a semana, o Senhor falou comigo, eu estava vindo para a igreja no domingo. Tinha chegado a viajar, eu abri a Bíblia. Isaías, capítulo 50, versículo 4. Eu pedi o Senhor que eu falasse no meu coração sobre essas apresentações. E eu abri a Bíblia e o Senhor falou comigo, eu compartilhei com os amigos do canal. Isaías, 50, versículo 4. Primeira parte. O soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustenta o exausto. E nas pessoas, eu, antes de ter uma praça, e aí a gente explicou com ele, sabe isso? Quando vem, a gente foi lá no penitenciário e tomou uma aula para fazer um olhar isso. E eu não vou fazer nada. E eu cheguei aquela noite em casa, eu olhei o Senhor e o Senhor falou no meu coração assim, agora é você que apresenta a sua vida. Eu que apresento a minha vida. E você escuta. O outro diz, não é assim? E eu lá me disse, eu acho que eu tô até fechindo, será? Aí depois ele tentou assim, não me trazer tanta esperança, eu falo assim, é muito difícil, eu vou tentar, mas se não der certo, não fica triste, não é algo que isso. Deixa eu te falar uma coisa, eu sinto no meu coração que vai dar certo, sabe por quê? Porque nós não vamos buscar o que eu sabia que nós tínhamos que estar no lugar. E o Senhor, elas vão ser beneficiária hoje pra gente. não tem palavras que descrevem o que nós fizemos lá. Era um pavilhão, são quatro pavilhões que nós cantamos debaixo de um sol escaldante, com os nossos pés queimados, a gente suava, e nós cantamos em um pavilhão que não teve como a gente não chorava. Eu creio que deve ser o pavilhão dos preços mais perigosos, eles têm telas, eles vão, as amigas. Irmãos, quando nós tentamos a primeira música, a gente ouviu glória a Deus, e nós ouvimos palmas, não era para nós, mas era uma coisa que foi para a alma, nas entranhas. e a gente via as mãos deles pelas celas, e uma irmã ouviu, oi, fala comigo que Jesus me ama. E do outro lado a gente ouvia eles gritando, oi, vem cantar aqui também. Então assim, nós terminamos a cantar de 2018 com esse sentimento que encheu o nosso coração, de sermos luz. foi o sentimento que nós podemos sentir. Ali hoje não era nada sobre nós, foi tudo sobre o Senhor, era tudo sobre Ele. E a imagem vai ficar gravada em nossos corações. O Alício disse que quando eu entrei eu fiz uma cara assustada. Eu te falo o que eu pensei. Quando eu entrei, eu lembrei que os cristãos que eram perseguidos e foram comidos por leões. Quando a gente parou em frente daquela cela, nós não entramos no pátio onde eles estavam, ficamos presos e eu imaginava, meu Deus, quantos irmãos abriram a porta e viram leões que eram comidos. Mas não tem não o meu irmão de Deus. Era isso que eu lembrei. E eu fiquei colocada na memória de cada um aqui. Você pode ficar e conversar cada um vai ter uma experiência para contar. Do asilo, dos quadradores de Cuba, hoje da Beneficiado. Nós estamos grátis a Deus. Nós compartilhamos hoje com vocês cristãos no nascimento de Jesus. Mas a nossa maior missão foi compartilhar com aqueles que estão perdidos no nascimento de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar o Oswaldo para terminar com uma leção. bem, amigos da TV do Povo, essa foi mais uma cantata que a TV do Povo acompanhou. Deixa o seu like, sua inscrição. e a TV do Povo. A gente se encontra aqui. Deus sobre o Pai, toda a honra, se põe e glória se levantaram a Ti em nome de Jesus. Nós não somos nada e nem merecemos tanta bênção que o Senhor tem derramado em nossa vida. Senhor, o que podemos dizer é muito obrigado em nome de Jesus por tão grande amor derramado para contar cada um de nós, meu Deus. não importa a iniquidade, não importa a situação que o homem esteja, mas o que vale a pena o que o Senhor ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu Filho de Gênero para que toda a vida que lhe crê, não o pereça, mas tenha o que a terra. Que o Senhor possa testificar essa verdade em nosso coração, ó Deus. Porque estamos felizes de ter anunciado a Tua Palavra, o Teu Evangelho, a missão de falar sobre o nascimento de Jesus. Mas que esta mensagem seja mais forte, Pai, ao ponto de dizer que Jesus deve nascer no coração do homem que não conhece como Salvador. Pai, hoje estamos reunidos aqui com Deus, reunidos aqui com Deus, coração, Senhor Deus. Amém. Fale que Tu, o Ano, que é salvado, te damos graças por tudo, queremos dizer que estamos na dependência do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um vídeo de final, então. finalização extra, um bônus para você que acompanha até agora, obrigado por estar com a gente, deixe o seu like, sua inscrição em youtube.com barra a TV do povo, a gente se encontra aqui. o anas, ea, deixar. O que é isso? 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 Já, já. A puta virada não tá programada não? Ainda não. Ai, que era uma oportunidade enorme chamada. Pelo como... Bom, infelizmente, não deu para fazer tudo isso, sabe? Chegou de seis horas, Como é que ele tava jogado, Só fui pra ele ir lá em casa. Entendeu? Ai, não deu para fazer uma última grande... Eu pensei que achava pra você, A gente chegou aqui... A irmã que eu organizou, a pessoa que organizou, né? Tá aqui, ó Valeu, pessoal Obrigado a todos, atvdopovo.com A gente agradece a sua audiência Espero que você tenha gostado A gente tentou fazer o máximo Nessa semana toda pela cantata de Natal E se Deus quiser, ano que vem A gente vai cobrir mais uma vez Essa cantata de Natal Se assim, Deus permitir Eu peço que você visite o nosso site atvdopovo.com E dê uma passadinha ali Tem todas as nossas redes sociais Obrigado a todos Que esteve com a gente Nessa quase uma hora Nessa quase uma hora que a gente está transmitindo aqui Ao vivo e a cores E se a gente não conseguiu agradar a você Perdoa as nossas falhas Obrigado, valeu Beijo no seu coração Atvdopovo.com A gente se encontra aqui Tchau Obrigado a você que está chegando agora Esses são os bastidores da cantata Que acabamos de transmitir Aqui pela Nosso youtube.com Barra atvdopovo Obrigado, viu Deixe seu like, sua inscrição Youtube.com Barra atvdopovo E acesse o nosso site Lá tem todas as redes sociais Bem na página inicial O site é Atvdopovo.com Feliz Natal São os votos De toda a família Da atvdopovo A gente se encontra aqui Tchau pessoal, valeu Tchau